Música E de número 1, o pessoal já vem se acotovelando por ali, o Luiz Felipe Tavares se mantém na ponta, teve confusão, já teve confusão por ali, tem fumaça subindo, tem carro atravessado na pista, aquele carro vendo tudo ao contrário, ali na frente todo mundo passou aí mesmo, dentro do top 10, as condições, os pilates seguem batalhando, o Luiz Felipe Tavares segue na ponta, mas vai sendo agressivamente atacado, vem o Ariel, O Ariel colocou do lado, não quis nem saber, assume a ponta, Deus chega pra lá, o Luiz Felipe Tavares, o Tavares tentou fechar todas as portas, um porta por porta acontecendo, ele segue no lava-lado, o Tavares vem pra recobrar a primeira posição, Jeff Jessy na terceira posição, o bicho tá pegando na disputa pela liderança. Música 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 O Gabriel não quis dar chance pro azar, já acionou ali o botão de ultrapassagem e vem acelerando, a câmera é de cima, a câmera do drone vai acompanhando com detalhe a disputa pela vitória nessa bateria de número 1. Acionou o Tavares, acionou o Tavares, acionou o Tavares e agora vem pra cima, e agora o Gustavo Mariano não tem o que fazer, olha o Tavares, a reta é menor, a reta é mais curta, o Tavares vem, o Gustavo Mariano foi se for do top 10, ele não se torna pra cima, ele seguiu o cartilista Luiz Felipe Tavares, pra assumir a ponta. Música Tá aí, os carros já batalhando, bandeira verde é o início dessa bateria de número 2, vamos ficar de olho na curva de número 1, já vai todo mundo se espalhando por ali, tentando se valer das movimentações iniciais. O Vitor Veloso mantém a ponta, os carros também votando, ficou alguém por ali, Rademar Comunic vai perdendo potições, os carros se espalhando na curva de número 1, todo mundo contra o embolado, todo mundo junto. Vitor Veloso é o primeiro, Neto é o segundo, Pedro Picanci agora é o terceiro, Jackson Rezende é o quarto, o Rademar cai pra quinto, olha como tá embolada a coisa aí, olha que situação, como é que vai ficando complicada pros pilotos que vêm mais pra trás. Já vão se contornando por ali, a curva de número 2, os pilotos, olha que tomada linda, olha que tomada lindíssima, os carros contornando a curva de número 1, a freia anda muito forte. Mais uma vez os pilotos por aí na tela pra você, você viu como tinha o carro da C7 por ali, era o carro de número 72 do Pedro Picanci, que é o terceiro colocado, tentando se valer dessas movimentações iniciais, já ganha posições o Pedro, é o segundo colocado, o Pedro Picanci, olha que largada fez o piloto no carro 72, nessa disputa que acontece logo à sua frente, olha o Pedro com aciona o rodor de ultrapassagem, já acionou o rodor de ultrapassagem, já vem ali com a luz vermelha acesa e o Vitor Miranda também vem no embalo, o Jeff vai sofrendo por sucessivos ataques, o Pedro Picanci fez a ultrapassagem, por enquanto o 17 ele não consegue, o Jeff vem na disputa na batalha e o Jeff está com a luz vermelha acesa, parece que não vai dar tempo de ele acionar de novo. Liberou agora ela, agora ficou complicado né, porque ele já está no final da reta, agora vai ficar difícil, ele vai ter que acionar esse botão de ultrapassagem todas as curvas. Última volta, a bandeira branca já foi acionada, está ele na tela para você, é o carro de número 12, vem Gustavo Ariel para repetirmos as vitórias da etapa de número 1, ele vem para vencer mais uma vez a bateria de número 2 aqui no Red Bull Ring, está aí o Gustavo Ariel, parou lá no início da bateria, imprimiu um ritmo forte, no momento está parado, conseguiu colocar um carro entre ele e o Luiz Felipe Tavares, se valeu disso para abrir vantagem, agora vem tranquilo, tranquilo para vencer a bateria de número 2, está aí o Gustavo Ariel, está aí o piloto do carro de número 12, já faz a última curva, já enxerga o diretor de provas, já enxerga a bandeira quadriculada, ela já é acionada para ele, ele vem cruzando ali e vence. Vence Gustavo Ariel a bateria de número 2.